Pega lobo mau, pega, pega lobo mau, pega, pega lobo mau, pega Pega lobo mau, pega Bota pra amassar, bota pra amassar, bota pra amassar, bota pra amassar O lobo tá vindo aí, o lobo tá vindo aí, o lobo tá vindo aí Caiu na corozo, o lobo atropela Eu sou peçando e eu toço com a galera Não vem fazer gracinha, o meu bonde é pesadão Carrega o lobo no peito e eu toço pro papão Hoje é dia de jogo, é cruzo, eu vou lotar Quero ver sair do chão, chegou a hora de gritar Vai meu lobo, vai pra cima Acorde o mangueirão e dá aula pra rimocinha Se o lobo te pegar, tu não vai ter sorte Eu sou peçando, o maior do norte 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 Bota pra amassar, bota pra amassar, bota pra amassar O lobo tá vindo aí Caiu na corozo, o lobo atropela Eu sou peçando e eu toço com a galera Não vem fazer gracinha, o meu bonde é pesadão Carrega o lobo no peito e eu toço pro papão Hoje é dia de jogo, é cruzo, eu vou lotar Quero ver sair do chão, chegou a hora de gritar Vai meu lobo, vai pra cima Acorde um mangueirão e dá aula pra rimocinha Se o lobo te pegar, tu não vai ter sorte Eu sou peçando, o maior do norte 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 Se o lobo te pegar, tu não vai ter sorte Eu sou o Pai Sandu, o maior do norte